O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Quem sabe canta Quem sabe canta O vento balançou Meu barco em alto mar Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Levantando as mãos Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá ір compreensão